Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Revolting vs Simulator Onde eu reajo a animais, dinossauros ou personagens famosos Tentando atravessar armadilhas praticamente impossíveis de triturar e perfurar Que apenas os animais ou os personagens mais fortes conseguem sobreviver Para tudo porque este vídeo é patrocinado pela World of Warships Que é um jogo muito maneirão de batalha naval, ou seja, de guerra entre navios Disponível para computador e o melhor de tudo, é grátis Nesse jogo você tem centenas de navios para escolher Mais de 40 mapas com gráficos, mano, excelentes E além disso, o jogo atualiza todo mês Então todo mês você vai ter navios novos e mapas novos para jogar Aí eu falei que é disponível para computador, mas também é disponível em consoles, ou seja, videogames E o melhor de tudo é que o jogo está com uma parceria com a Legendary Entertainment E vai trazer o Godzilla e o Kong para o jogo Ou seja, o Godzilla vai ficar em cima do navio com um modelo 3D muito maneirão E, mano, com várias camuflagens, várias skins, várias bandeiras, comandantes Dando rugidos aí para todo mundo ouvir, cara, muito massa, olha isso Mano, então corre porque o evento é extremamente limitado, velho Todo mundo vai querer as suas skins maneironas E a promoção já acaba dia 26 de agosto, então corre Então já desce aqui embaixo na descrição, já clica no primeiro link para você fazer o download do jogo Daí depois de baixar o jogo, você precisa escolher o teu lado Você é o time Godzilla ou você é time Kong? Daí na hora do registro, você precisa colocar um dos códigos Godzilla ou Titan Kong Daí, mano, você vai ganhar um pacote gigantesco cheio de coisas 300 dobrões, 1 milhão de créditos 5 dias de conta premium Vai ganhar o navio premium USS Charleston Vai ganhar também 10 camuflagens de navio ou do Kong ou do Godzilla Vai ganhar o Godzilla ou o Kong como comandante Mais 3 caixas de navio Godzilla vs Kong E se você é do time Godzilla, vai ganhar o novo navio Tachibana E se você é time Kong, vai ganhar o novo navio premium USS Smith Esse daqui são os códigos promocionais, vai lá no registro e já escolhe um lado O download do jogo tá aqui embaixo na descrição, no primeiro link E não se esqueça dos códigos pra ganhar os brindes badeirões Começando com o desafio de quem consegue pular os espinhos automáticos E não ser perfurado até ser eliminado Caraca, velho, os Batmans não conseguiram, agora os gigantes da colina Mano, a unidade precisa ter um super pulo pra pular e chegar ali no totem Derrubar o totem e vencer o desafio Mano, mas se cair nos espinhos automáticos é impossível Olha isso, o esqueleto quase conseguiu Então as unidades que tiverem um super salto talvez consigam, cara Se não morrer na queda, consegue chegar no totem Agora os bowsers Três bowsers, é sempre em três Mano, olha essa explosão Se um não consegue, nenhum consegue Ó Mas o legal é que essas fases, esses desafios Geram explosões super maneironas Vai lá o super zumbizão Ó Ó que lá chegou na última fileira, hein Quase que conseguiu Galera, não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora bater a meta de 3 mil likes Pra eu continuar esses reacts desses desafios maneirões Porque nem os demônios conseguiram, hein Agora sim, hein Bunzumane do Pop Playtime O super coelhão Ô cara, nem você consegue ter um salto bom, cara Você é um coelho Os coelhos não tem um super salto? Cara, a principal função do coelho é dar um pulo Não deu pulo Agora, os carneficinas Ó Olha, eu consegui Nossa, quase que o terceiro conseguiu, velho Por muito pouco Os Venom Os Venom Deu um super saltão Um vai conseguir Pelo menos um Conseguiu Quase, cara Ele ficou preso no último espinho Cara, é engraçado que tem os espinhos E tem o negócio que vem por cima E perfura E acaba com tudo Olha, esse carinha conseguiu Boa, cara Moleque Isso aí Caraca E agora em vocês Tanos da Deep Web Esses três tanos aí Não tem cara de conseguir nada Eles nem pulam, sabe? Vão ser esmagados pelos espinhos Trituradores Perfuradores Os três não conseguiram E espinossauros vermelhões Eu prefiro o azul Mas o vermelhão também é massa Olha, acho que eu disse Você vai conseguir Olha, ele usou uma estratégia boa, hein? Ele usou uma estratégia perfeita Só que ele ficou com a cabeça Bem nos espinhos, mano Pô, cara Ó, vamos ver se o T-Rex Vai usar a mesma estratégia Dois ficam presos E um sai caminhando por cima Vai dar É só pular, cara Tira a cabeça do espinho Agora é só levantar E não cair O T-Rex Foi mais esperto Que o espinossauro E destruiu a armadilha E agora Cinehead Pra finalizar O Cinehead Ele vai conseguir Não Aquele último vai conseguir O terceiro vai conseguir Vitória do Cinehead Bora pro próximo desafio No próximo desafio As unidades Precisam chegar Na coroa Mas elas precisam Desviar Da super luva Cheia de espinhos E já começou Com uma unidade épica Que eu nunca vi O super dragão dourado Caraca, que unidade forte E ela não conseguiu Então imagina As outras unidades Ó, o gorilão O gorilão também Não conseguiu Agora, se o gorilão E o dragãozão dourado Não conseguiram É claro que a turma Do Bob Esponja Também Não vai conseguir, velho Ó, tem que sair Tem que descer Uma Umas escadas de espinhos Que aí eles já se lascam E depois você chega Numa luva Cheia de espinho Ó, esse conseguiu Quem que era esse Que eu não vi? Que personagem que era esse? Vitória Já temos uma vitória Agora Olha que legal Esse caminhão, né? Mas ele ficou preso Na luva Mano, que luva massa Só que o caminhão Explodiu Virou pedacinhos De vidro Carneficina Um dos meus Personagens favoritos Também Ele já ganhou Vários desafios Mas explodiu E virou Pedacinhos Também Esse é o Titã, né? Vocês me falaram Que era o Titã O Titã Explodiu E virou Pedacinhos O mais legal Desses desafios É essas explosões Mano Mano Tá cheio De Personagem Que eu nunca vi Nesse, hein? Que que é isso? Outro Titã É um Super Godzilla Diferentão Também Conseguiu vencer Mano O parquinho De diversões É muito bom Explodiu Ele é muito lento, né? Um parquinho De diversões Contra uma luva Cheia de espinhos Olha lá O Copa O Mario Kart O Luigi E o Mario Ali em cima Do Mario Kart Também parece Mano Se o Mario Vencer Vai ser A maior Cagada Do mundo Levou Mas tá vivo ainda A vida dele é grande A vida do Mario É gigantesca Ah Dino Dino Que isso? O Dino Dino Conseguiu ser o pior Bateu nos espinhos Do começo Agora O Papai Noel Com o Super Cajado Ele tem chance De vencer Ele trola a luva Ele vai conseguir Não conseguiu Por muito pouco Tartarugas Ninjas 4 Mano Tartaruga Ninja Nunca ganha Eles tem uma vida Muito fraca Olha isso Os caras São muito ruim Tartarugas Ninjas Olha mano Um helicóptero Como assim? Um helicóptero E venceu Roblox Os amiguinhos Do Roblox Nossa Alguns sobreviveu? Ninguém sobreviveu Todos eliminados Agora o nosso Godzilla tradicional Vitória né Não teve nem graça O cara atira de longe Ataca de longe Olha mano Esses caras Eu esqueci o nome deles Cara Esse Dino Dino Eu esqueci o nome dele também Ele é de um desenho Cara Comente aqui embaixo O nome desse Dino Aqui ó A nossa palavra secreta Vai ser o nome Desse Dino Aí Quero ver quem sabe Porque eu esqueci Eu sei Mas eu esqueci Então comente o nome Decidindo aqui Pesquisem Acha no Google Se você não sabe Que vai ser a nossa Palavra secreta E não poderia faltar A nossa Mami Long Legs Que é campeã De vitórias Ela já ganhou Muito desafio Mas dessa vez Se lascou E esse amigão aí Vai levar Uma luvada Bem na orelha E vai explodir Vai lá Venom Ih Venom Ih Venom Ih amigão Se lascaram também City Head Último desafiante Vai ganhar ou não Cara Levou Vai cair Bora Pro próximo Desafio Maneirão Agora temos Um desafio Totalmente Diferente De todos Que a gente já viu No canal Olha Isso cara Quem consegue Sobreviver Do super Guerreiro Que joga Um milhão De lanças A gente viu Que o amigão Sem camisa Não consegue Agora será Que o cara De uma espada Só consegue Não vai mano Ó Esse guerreiro ali É praticamente Invencível Só que tem jeito sim Tem um jeito sim De vencer ele Ó Os escudos Os escudos Talvez Tancam A lança Cara Mas ele ataca Muito rápido Realmente vai ser Um baita desafio Conseguir vencer Cavalos Os cavalos Talvez consigam Cavalo Correu E atingiu Ó Eu acho que eles vão conseguir Mano Pelo menos um Não Nenhum Até agora Ninguém conseguiu vencer O super deus Da destruição Nossa Eles vão conseguir Os Aquiles Os Aquiles vão conseguir Os Aquiles conseguiram Cara Primeira vitória Dos Aquiles Os gorilões Que tacam cocô Ó Eles tem chance De vencer E vão conseguir Eu acho que eles venceram Foi demais Tacaram Cocô Do nosso Deus da destruição Ó Esses caras também conseguem Eles tem o super Arpão lá Nossa Olha que legal Olha o efeito Cara Eu acho que eles vão conseguir vencer Eu acho que eles vão conseguir O problema é que a vida dele é muito grande O melhor jeito de conseguir vencer É tacando ele pro abismo Ó Se cair no abismo É vitória Vitória Dos gorilões Com super Arpão Puxador Não esqueça Deixa o like Se inscreve no canal Bora bater a meta De 3 mil likes Olha isso Os super Gorôs Caraca Gorôs Os gorilões Gigantescos Eu acho que não vão vencer Boa gorilões Quase 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 Nossa Um monte de piranhas E salmões Ó Eles bugam o sistema Porque eles são pequenininhos E nadam no ar E vão conseguir vencer Cara Melhor vitória Melhor vitória das piranhas A melhor vitória Desparada Que vitória épica Um monte de porco Essa eu quero ver Olha Essa chuva De javalis Mano Os javalis Tem uma vida Muito pequena Ó Não dá O nosso Deus da destruição Conseguiu vencer De todos os javalis E muito fácil Olha que legal Mano Um monte De Mosquito Carnívoro Eles vão conseguir E vai ser uma das melhores Vitórias Eu acho Eu acho Caraca Velho Parabéns Pros mosquitos Carnívoros Melhor Vitória Até agora Pera que não venceu ainda Vitória Mitaram demais Jogaram no abismo Pode jogar cara Jogaram no abismo A melhor vitória Agora Pra finalizar Um monte De T-Rex Não conseguiram Bora Pro próximo desafio Nosso último desafio Tem Trituradores Automáticos E também tem Um gorila Puto Olha a cara De puto dele No final Com um Bunezão azul E temos Nosso Búfalo asiático Nosso rinoceronte O nosso Hipopótamo E a girafona Pescoço Compridão Que tem um super Saltão Mas foi Triturada Caraca Girafinha Você não deu sorte O Cartoon Cat Que Que é isso Velho E os personagens Do Five Nights At Freddy A boneca Também foi destruída E o patão Vai conseguir Ou não vai Não cara Você se desesperou Vai cair No triturador E explodiu Feito Um monte De vidro Pato Donald Mickey E Pluto Caiu Nossa Olha o Mickey Explodiu Cara Pato Donald Levou uma rasteira E o Pluto Não tá dando conta Nem de sair Pela porta Da entrada Pluto Bombado Eu acho Que você não Vence Caraca Ih Pluto Bombado Se lascou Bonita Javali Cabritão Tigre E Urso Polar Bora lá Cabritão Mais conhecido Como Búfalo Asiático Ah não O cara Não cai Não mano Que isso Cara Você tinha chance De vencer Era só chegar Com teu chifrão E dar bem Na barriga Do gorilão Ninguém venceu Todo mundo morreu Próximos desafiantes Boa Foxy Boa Freddy Cara eu gosto muito Do Foxy Do Freddy O Freddy Já se lascou O Foxy Tá lutando Pela sua vida Mas também Explodiu E olha só Cara Temos um amigão Aqui Caiu também Tá difícil Tá muito difícil Ah Demogorgon Ah Carinha do Star Wars Venom E Batman Vamos lá Só os carinhas De preto Deu um salto Deu um super salto Venom conseguiu Mas tropeçou E vai rolar Igual Um cocô Carinha Darth Vader Não Darth Vader Agora que eu lembrei teu nome Darth Vader Meu amigo Caiu Velociraptor O verdão Com nome esquisito E o outro verdão Com nome mais esquisito ainda Também se lascaram De novo Os tartarugas ninja Que tem Uma vida Desse tamanho A menor vida De todos os personagens Eles só servem Para ser eliminados Olha isso Luigi O Mario Gigantesco Nossa Mario O New Yoshi Mano O Yoshi É um dos personagens Mais massa O Yoshi Tá empurrando o Mario Ele vai vencer Não Yoshi Não cai Não cai cara Não cai cara O Mario Pelo menos Olha que Mano O Yoshi É muito lindo O Mario Gigantesco Vai conseguir vencer Dá um Que isso Mano Que feio Você chegou no final Caraca Mano E galera Seguinte Com nossos Teletubbies Gorilas Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deste vídeo Valeirão Deixa o like Se inscreva no canal E se você quiser Baixar Se você curtiu O World of Warships O link Tá na descrição O primeiro link Na descrição É o download Do jogo Eu garanto Que esse jogo É muito maneirão E vocês vão Amar Baixei ele aqui No primeiro link Da descrição Galera Muito obrigado Por assistirem Apoiem A série De Animal Revolte Battle Simulator Deixando Muitos likes Valeu E Tchau